Bom dia, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha aqui a Tia Tati mais uma vez com algumas dicas de atividade para vocês estarem realizando em casa, ou com o papai, ou com a mamãe, ou com a vovó. O importante é não deixar de realizar, não é verdade? Bom, para uma das atividades que a Tia Tati elaborou para essa semana, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês são bons de mira? Hum, isso eu quero ver, hein? Eu sou mais ou menos, confesso a vocês, mas vou tentar, da mesma maneira que vocês também irão. Para essa primeira sugestão de atividade, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Bolinhas de papel. Copo. E durex. Bom, como que funciona nessa atividade? Eu peguei os copos e colei na minha porta. Mas vocês podem estar colando também na parede, ou até mesmo no boxe do banheiro, tá? E aí, eu vou pegar as minhas bolinhas, vou ficar em uma posição e vou arremessar para tentar acertar o copo. E aí, gente, será que eu consigo? Vou ver. Iã, como não é nada fácil. E aí, o que vocês acharam do desafio? Eu confesso que eu achei super difícil, mas consegui acertar algumas bolinhas. E vocês, prometem me contar como que foi? Eu vou ficar daqui aguardando, tudo bem? Bom, para esse nosso segundo desafio, nós vamos estar precisando de um som ou um telefone. E aí, vocês podem estar escolhendo a música que vocês preferirem. E eu também vou precisar de uma folha de jornal. Para esse nosso segundo desafio, nós vamos abrir a folha de jornal no chão. E aí, nós vamos, durante uns 20 segundos, mais ou menos, dançar em cima da folha. Para ficar super legal esse desafio, o interessante é chamar mais uma pessoa para brincar com vocês. Continuando, passando o tempinho da dança, vocês vão pegar o jornal e vai dobrando até ele ficar bem pequenininho. Eu vou demonstrar. Bom, vou começar, hein? Minha folha está aberta. Agora eu vou dobrar minha folha, ele vai ficar menor. Dobrei. Eu não posso tirar meu pé do chão. Bom, 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 bom de queijo. 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 Bom, 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 bom de queijo. Bom, 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 bom de queijo. Vou dobrar mais uma vez. Lembrando que minha dancinha não pode ter o pé fora do jornal. Bom, 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 bom de queijo. Bom, 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 bom de queijo. Agora eu vou dobrar mais, hein? Já estou na ponta do pé, ó. Não tirei o pé do jornal, ó. Quase caiu, mas o tiro. E ainda dá para dobrar mais uma vez, hein? Vou dobrar. Olha o tamanzinho que ele já está. Ih, está difícil. Mais um, hein? Olha o tamanico. Gente, eu estou no pé só agora. Mas eu não estou com o pé no chão, eu estou com o pé em cima do jornal. Uh, caí! Essas foram as sugestões de atividade que Tia Tati trouxe para vocês para essa semana. E eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de me enviar as fotos ou os vídeos de vocês realizando. Ou então postar nas redes sociais marcando a escola. Tudo bem? Tenham todos uma excelente semana e muitos beijos, beijos. E até semana que vem. Tchau, tchau, galerinha!